Eu sugiro que você crie uma conta gratuita no site para que o próprio site possa gravar seus infográficos. Como eu já tenho uma conta, vou fazer o login com meu usuário e senha. Em segundos, a gente entra no site. Vamos criar. Tem algumas possibilidades de infográficos que eu posso escolher. As cores, cores de fundo. Vamos escolher esse terceiro aqui. Use Design. Essa é a minha escolha. Bom, nós temos já alguns campos como exemplo aqui. Eu posso utilizá-los ou acrescentar outros campos também. Então, vamos adicionar um título. Meu infográfico será sobre café. Tipos de café. Vou adicionar uma citação aqui. Sobre café. Vamos escolher uma citação de Milor Fernandes. Milor Fernandes. Milor Fernandes. Voltando aqui. Aspas. Aspas. Não gostaria de inserir aspas aqui no início. O que é o gráfico? Então, vamos dar um double click no gráfico, porque eu quero trabalhar com esse gráfico. Bom, nós vamos colocar alguns dados aqui. Ou, para ser mais rápido, eu vou então deletar esse gráfico, mas eu posso adicionar o gráfico clicando aqui do lado direito. Então, esses aqui são os itens que eu posso adicionar o meu infográfico. Gráfico, um mapa, texto, imagem ou vídeo. Vamos tentar, então, adicionar o gráfico. Eu gostaria de adicionar colunas. Tá, pode ser assim. Eu quero editar. Bom, nós selecionamos tudo, deletamos. Vamos, eu vou colocar, então, informações sobre o consumo de café. Ano, vamos colocar 2012 e 2011, né? Voltando no infográfico. 2011, 2012. 2012, os dados seriam em 2011, 19 milhões. Então, vamos colocar... 19... 19 milhões e, em 2012, 20 milhões. Então, vamos ver aqui. Hum, só 2012? Tem alguma coisa errada, né? Ah, tá, entendi. Então, aqui deve ser ano. Consumo. Consumo. Vamos colocar, então, 2011. 19... Milhões. Done. Ótimo. Ok? Então, aqui é que nós temos um gráfico. Vamos adicionar, então, um vídeo. Eu encontrei um vídeo interessante no YouTube. Então, vamos clicar aqui. Adicionar um vídeo. O endereço, eu já copiei o endereço do vídeo. Opa! Voltando no YouTube para copiar o endereço do vídeo. Esse é o endereço do vídeo. Infogram, colando, add para adicionar o vídeo. Aguardamos um pouco e o vídeo vai aparecer logo abaixo. Se eu quero adicionar uma imagem. Então, vamos explicar aqui. Vou procurar a imagem que eu já baixei no meu computador. E essa seria uma das imagens. Textos, normalmente, eu tenho possibilidades diferentes. Posso colocar fatos, números, texto, um título. Então, existem diferentes possibilidades de texto. Ok? Bom, basicamente, o Infogram seria um site onde você poderia criar o seu infográfico com mais facilidade. Então, vamos lá.